O Hospital da Cidade, que estava fechado há um ano para reformas, deve reabrir as portas nos próximos dias. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo governador José Ivo Sartori, em visita ao município. O hospital vai ter capacidade para cerca de 200 internações por mês. 69 leitos vão estar à disposição da comunidade. Desse total, 30 serão para a população carcerária, 12 para dependentes químicos e o restante para a comunidade em geral. O gerenciamento do hospital vai ficar a cargo da Associação Hospitalar Vila Nova, de Porto Alegre. Fazer os exames de endoscopia, ecografia, exames de laboratório, tratamento clínico e, eventualmente, se precisar de cirurgia, a gente vai ter um bloco cirúrgico que tem três salas também. Quando todos os detalhes estiverem acertados, o repasse mensal do Estado ao hospital será de 395 mil reais e o da Prefeitura, de 380 mil. A gente faz isso através de parceria, de trabalho conjunto, para que se possa ter uma rede que atenda melhor a sociedade gaúcha.